E aí Santana tá pesado, mostrando o Mike Giggs Tapa o óbvio do Jax, rima atrás arrepio Eu chuto sua bunda, me chama aqui de Tio Phil Otário, cê sabe que em cima do beat Santana vem pra ser a lenda, me chame de Rui Smith Cê sabe, olha pra essa cara, tá de boca aberta Santana tá pesado, e a ideia é reta Falei que a ideia é reta Eu vou matar esse cara aí, vai passar parceiro Lá no Cidade Alerta Otário, você sabe, meu mano, volto na base Santana tá pesado, estilo M-Clise Olha pra mim, rapa, que eu tô te atacando Você é um bosta, não tá representando Se liga então, meu mano, que agora eu vou falando Cê vai vendo, meu truta, que você não tem a proposta Cê fala pra me olhar que você tá sacando Eu nem olho porque nem preciso olhar pra ouvir essas bosta Entenda aqui, meu truta, que agora eu vou falando Entenda então, meu chapa, que nós tamo no centro da hora Já que nós tamo aqui no centro, olha lá do outro lado E na rima, bomba tempo Entenda, meu mano, que agora eu vou te engano Que o bando é complicado e nós já chega te mandando Tá vendo então, moleque, nós não para Ai, quer saber, só tá com você Nem gasto tempo com esse cara Rimando aqui, me dá sono Óculos do John Lennon e a cara mais feia Cabo Dadá e Yoko Ono É isso que eu tenho que acabar sem estalono Cê sabe, você não assumiu o trono Você falou de um fio, então me acompanhe Minhas rimas é surreais, doutor de um fio da mãe É isso que cê tem que entender chegado Cê sabe, pra ganhar de mim Fica complicado Porque eu vou rimando sem ninguém Tipo o John Lennon quer ganhar de mim Imagine, é um sonho impossível De ser realizado Isso é irreferência, eu mostro ser avançado Oooooooh É seu filho da mãe Eu sou seu fã É isso aí, rapaziada, vocês decidem quem continua agora Esgraçado Barulho pra quem gostou da rima do Santana Oooooooh Quem gostou da rima do FBC Oooooooh Quem gostou da rima do Gu Oooooooh Gu já tá Quem gostou da rima do Santana Oooooooh Quem gostou da rima do FBC Oooooooh Mais uma E parte Só mais uma pra confirmar Santana Oooooooh FBC Oooooooh Valeu Santana FBC e Gu disputam agora a vaga para o Brasil Vai Eles quer ver essa desgraça Aqui é o seu escroto Então soltar o monstro do gesto do calabouço É tipo Leonardo de Cap Aqui é o seu vacilão Então hoje sua mente fica na prisão Não adianta encarar se você não faz rap Daora o offlinho dos ratinhos do Shrek Aí você tá tirando Aqui meu aliado Colocou esse filme Mas o bagulho tá suado Você não tá preparado Vacilão Estilo seu boné Cê segue com muito mais friga que razão Sou tipo um Dom L Te mando pro IML Essa bate é a quem cê sente na pele Oooooooh Direito de resposta é FBC Ooooooh 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 O Ooooooh Ooooooh O que é palata é do Shrek Só que agora eu vou explicando Então vai vendo aqui meu mano Que você é iniciante Sabe porque cê é iniciante Vou chutar sua bunda e você vai parar lá Então tô tão distante Entenda meu mano que o bang é complicado Não chega aqui meu mano e pode ir pra fazer a sessão Veja então meu truta que eu falo aqui no improvisado E eu vou provando que você é um fusão Porque veja aqui meu truta, cê tá ligado Enquanto você fala, até diz eu lendo Mano que se foda um joeleno Porque eu vivo pelo rap e com caderno E a caneta de um país perdendo Entendeu? Que o bang é complicado Mas agora nós já matamos esse mano que é fracassado Vai Vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou da rima do Gu Quem gostou da rima do FBC Gu FBC Votou pra um, não vota pro outro FBC Votou pra um, não vota pro outro Vamos lá, mais um Barulho pra quem gostou da rima do Gu FBC Go FBC Go Go Bota dos jurados, vamos lá. 3, 2, 1... Vamos lá, votou pra um, não bota pra outro. Barulho e mão pro alto pra quem gostou da rima do Gu. Segura a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Isso aí. Tá contando, mandou? Não, não é porra, você quer que... Passa tudo. Conta aí, DJ. Vou contar. Não sei contar. Eu vou contar. O papai conta. O que que é isso? Ele já tinha contado. Já contou, já. Ele já tinha contado. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48. 48. 48. Ele sabe quanta. 49, então. 49. 49 para Gu. Barulho e mão pra cima pra quem gostou da rima do FPC. É meu, né? Bora lá. É, bora lá. Animou, meninão. Precisa ou não precisa? Acho que não precisa. Ah, bem menos, mano. 10 pessoas. Bem menos, é, bem menos. Bem menos. 1 a 0, Gu. 1 a 0, Gu. 1 a 0, Gu. Essa é a real. Vamos que vamos, segundo round, DJ. Acho que tem empate aqui. Debochado, hein. Debochado, hein. Por um deboche. É o FPC. FPC terminou, FPC começa. Oh! 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 Então já fez, jáちはous, que você é um demente. Por que, pra remar comigo, não é competente? alguns porque agora vamos ver se bate de frente, 90. Bota a mão pra cima, 90 tipos de panela diferente Entendeu qual é? Você vai vendo então, meu mano, que agora eu chego na fé Vai vendo então, meu mano, nós em praça Você falou que é impossível de ganhar o distombo na sua casa Que bate lá no parafuso e você ficou até bravo Só que agora vai vendo no improvisado Só que meu truta, eu falo pra tua diferença Que eu rimo pelo rap, tem a folhinha no seu cu O louco, bicho Direito de resposta, Gu Vai que vai Você falou de panela, eu tô confuso Cada uma representa as vezes que você ganhou roubado lá no parafuso Então pensa que sou você, sensei, lá Sexta-feira te carreguei E aí você tá suando Aqui é sem caô, tipo o Shrek E eu pergunto, adversário já chegou? O que é que você tá falando? Você sabe nessa fita, você não tá improvisando Falou que é John Lennon Aqui, meu mano, John escrevendo E esse John aqui tá batendo Se você não entendeu, eu não confundo Gustavo é tipo John Carter Contra o mundo Pensado como se não houvesse Com certeza nessa fita que não fizesse Enfiar a folhinha no cu, parceiro Se prepara, porque eu vou enfiar a folhinha na sua cara Vamos que vamos Agora, boca chuja Caralho Pelo menos tá higienizado Só passa, só passou Vai, barulho pra quem gostou da rima do FPC Quem gostou da rima do Gu Vota da plateia para Gu Jurados em 3, 2, 1 E aí, debochado Debochado, ele tá muito lento hoje Ele tá contando os votos E aí, debochado E aí, debochado E aí, debochado E aí, debochado